O que é a Fundação Pessoa Abramo? Bom dia, boa tarde a todo mundo. Eu sou o Gleber, estou responsável de coordenar essa mesa aqui. Eu peço desculpa pelo atraso, mas tivemos uma reunião do Conselho da Fundação e depois teve que ter o telefone, ao quarto, aquelas coisas todas. Mas o Augusto vai fazer essa exposição para nós. Quanto tempo você acha, Augusto? Sua exposição aí? Só três horas. Três horas? Bom, você tem o tempo que precisar. Como de praxe, quando ele terminar a exposição dele, a gente vai abrir para o nosso debate. Está ok? Combinar assim? Obrigado. Eu vou tentar fazer uma apresentação aí em 40 minutos, no máximo. Embora seja uma missão quase impossível, porque esse assunto, talvez, de todos os que estão sendo apresentados aqui, é o que tem mais abrangência, informação. Porque são muitos modais, são muitas abordagens para cada modal, para a questão da logística, que é uma questão que é pouco trabalhada. Então, eu trabalho há 42 anos nessa área de transportes, já ocupei alguns cargos e o mais recente cargo público foi secretário de Política Nacional de Transportes, no início do governo Lula. coordenei a equipe de transição, coordenei a equipe de transição, a parte do transporte, depois fui secretário de Política Nacional de Transportes, saí no meio de 2007, passei a me dedicar a um site de logística e transporte, chamado agenciat1.com.br, e a fazer alguns trabalhos de consultoria. Bom, fui convidado para apresentar, para montar esse livro, e no início tinha, assim, uma perspectiva de ter uma equipe de colaboradores, aí, de umas 10 pessoas. Mas, o que aconteceu é que, ao longo do processo, enfim, essas pessoas estavam ocupadas com outras coisas e acabaram não conseguindo dar conta, havia uma pressão muito grande para entregar esse material. Ainda em agosto, eu acabei, nós fomos os primeiros, mas, entregamos no dia 1º de setembro. E, aí, enfim, só deu para contar com a participação do Afonso Carneiro Filho, que é um cara que foi diretor do Departamento de Assuntos e Relações Institucionais do Ministério do Transporte. Ele é um cara cujo principal conhecimento dele, vivência, é na área ferroviária. E o Eduardo Lírio Guterres, que é, ele é da executiva da CUT, é presidente da Federação Nacional dos Portuários, é presidente do sindicato dos portuários lá do Espírito Santo. Então, na verdade, tudo que eu vou apresentar aqui, embora a equipe tenha sido essas três pessoas, mas ela é resultado de a reflexão de muitos companheiros ao longo desses anos todos. Eu faço parte, também, do setorial de transporte, cujo coordenador está presente aqui. Quem quiser, depois, se afiliar ao setorial está convidado. Então, olha só, vai ser muito difícil falar sobre 200 páginas em 40 minutos. Como o livro não foi publicado ainda, se ele estivesse, vocês iam estar com ele, dizendo assim, na página tal, como não foi, eu vou utilizar a minuta que eu enviei para cá e tentar pegar as questões principais. Então, só para entender, o livro tem uma introdução, a gente faz um levantamento da evolução histórica no período 93 a 2002. 93 tem um significado, por que é que é 93? Muitas mudanças aconteceram na área de transportes em 93. Depois, a evolução no período 2003-2013, um diagnóstico situacional, quer dizer, com situacional, a gente está querendo dizer que não é um diagnóstico acadêmico, como a gente está acostumado a ver, é um diagnóstico feito a partir de nós, que estamos em um determinado ponto, que temos projeto, temos interesses. E depois, desafios e perspectivas para o futuro, porque houve uma orientação, que não seria o momento ainda de apresentar propostas, mas sim ter um material que fosse um pontapé inicial, para depois, esse assunto ser discutido na sociedade e no PT, e com isso, ir ganhando musculatura. Bom, uma boa parte, eu vou falar sem ler aqui, mas é que tem algumas coisas que têm figuras. Esse período, de 93 a 2002, ele, na verdade, ele foi caracterizado por, deixa eu tirar isso aqui, porque isso aqui não tem a ver ainda com o que eu estou falando, ele foi caracterizado por uma série de mudanças decorrentes da eleição do Collor, em 90, Collor começou a governar em 91, e ele apresentou ao país e entendeu que foi votado para botar isso em ação, um grande programa de desestatização. Então, uma série de medidas, de decretos, leis, etc., foram feitas nesse período para promover a desestatização. E aqui é importante levantar um ponto, normalmente a gente vê artigos de chamados especialistas, que escrevem aí na mídia tradicional, sobre transporte, e esses especialistas, eles costumam dizer o seguinte, o Brasil está investindo muito pouco em infraestrutura, porque está investindo só, sei lá, 0,5% do PIB. Houve uma época em que investia, sei lá, 3% ou 4% do PIB e tal. Como a intenção deles é apenas desgastar o governo, eles não explicam algumas coisas importantes. Por exemplo, na época da ditadura, por exemplo, e ainda durante os anos seguintes, até a ascensão do Collor, uma série de modais, eram os recursos saíam do orçamento federal. por exemplo, o trem, o transporte ferroviário de cargas, ele, tudo que se gastava ali, todos os investimentos para a rede ferroviária, por exemplo, estavam no orçamento da União. A mesma coisa com relação a portos, a muitas rodovias. Então, quando o metrô, por exemplo, o metrô era dinheiro federal. O que que o, a partir desse momento lá do Collor, logo depois, Itamar, então foi basicamente Itamar, no governo Itamar, e Fernando Henrique, houve a aceleração desse processo de desestatização e descentralização também. Vários ativos que eram da União foram passados, descentralizados para estados e municípios, por exemplo, o porto de Itajaí é do município de Itajaí. O porto do Rio Grande, no Rio Grande do Sul, é o governo do Rio Grande. Então, teve metrô, teve portos, teve esse processo de descentralização, houve um processo de descentralização de rodovias que depois não se consumou, mas se gastou. Mas o mais importante é que, então, essa mudança de que essas áreas estavam por conta da União e passaram a ficar por conta dos estados, dos municípios ou da operação privada, como no caso das ferrovias, isso daí tirou uma série de custos ou de recursos que eram da União que deixaram de ser da União. Então, tem uma primeira parte de redução de investimentos que foi simplesmente por esse motivo. O interesse era esse mesmo. A ideia era desonerar o orçamento da União, fazer caixa em algumas situações, isso para falar só dos aspectos mais republicanos. e tinham outros interesses também em fazer isso que se chamou de privatização, mas vamos ficar só nas coisas que a gente pode dizer que eram as boas intenções. Bom, então, esse foi um período marcado por, por exemplo, pelo fim de um fundo rodoviário internacional que ajudava a financiar os investimentos em rodovias e tal. Tudo isso acabou no final do período FHC, ele institui uma coisa chamada CID, vocês devem lembrar que o garotinho tentou pegar o Lula num debate perguntando sobre a CID, e o Lula ficou todo enrolado. que era uma forma de financiar, que ele estava tentando colocar como substituto para garantir financiamento dos investimentos rodoviários, porque se tinha uma coisa que não existia dinheiro para fazer, era nessa área ferroviária. Então, a CID foi aprovada e a partir principalmente de 2004, ela passou a ajudar a financiar as coisas que tinham que ser feitas na área de rodovia. O Lula assume, então, o governo do país com uma situação muito crítica. Na área ferroviária, as estradas praticamente todas esburacadas. Talvez a maioria aqui não se lembre mais, porque isso foi em 2002, por exemplo. Eu me lembro que eu assisti que a minha mulher foi lá, eu estava na equipe de transição lá do Lula. Então, quando foi a posse, a minha mulher foi para lá com as filhas e depois ela foi de carro e a gente voltou de carro. Eu voltei dirigindo. a estrada Brasília, a BR-040, Brasília até Belo Horizonte, era como se fosse um buraco só. Estradas totalmente esburacadas. Mas eu já tinha visto isso na análise das planilhas lá do DENIT, que já em meados de 2002, 30% dos contratos estavam paralisados. e os que estavam em andamento, todos com pagamento atrasado. Quer dizer, os empreiteiros tinham tirado o time de campo e já não faziam mais nada. Então, quando o Lula assume com as estradas todas esburacadas e mais, um passivo, que na época era da ordem de 700 milhões, só para botar as despesas com as empreiteiras em dia, pagar o que devia do passado. Não é para fazer nada para a frente. E o orçamento disponível era 1 bilhão e 700. Esse era o orçamento do primeiro ano do mandato do Lula no Ministério do Transporte. Que, naturalmente, não vira 1 milhão e 700, porque todos os recursos são contingenciáveis e são contingenciados. Então, na verdade, acabou sendo menos do que isso. Então, as estradas todas esburacadas, devendo a empreiteiros e uma necessidade de investir uns 3 a 4 bilhões, no mínimo, por ano, só para botar as estradas transitáveis. Então, esse é um quadro. E esse quadro, junto com o outro, que depois foi o portuário, levou a imprensa e a oposição a criar a figura do apagão logístico. Todo mundo deve lembrar que não precisou passar muito tempo de governo Lula para eles começarem a falar em apagão logístico, não. Até porque, como havia tido o apagão energético do governo Fernando Henrique, eles tinham que criar um apagão do governo Lula para poder fazer um... para fazer a disputa de quem era pior. melhor, né? Bom, essa situação na área rodoviária era crítica mesmo. Tem que acrescentar aí que 16 mil quilômetros de rodovias foram repassados para os estados. No final de 2002, tinha uma medida provisória que repassou 16 mil quilômetros de rodovias só para Minas Gerais, foram 6 mil. E, junto com isso, ia grana. Foi 1 bilhão e 900 que o Fernando Henrique colocou lá no orçamento e que essa lei exigiria para fazer essa transferência. A maioria dessas rodovias são rodovias que, inicialmente, eram para ser estaduais mesmo. Mas é aquele negócio, é uma rodovia estadual, aí o governador pede o DNR, na época, para federalizar e foi federalizando estradinhas de menor importância, que deveriam ser da malha estadual e, no final, então, deu nisso. Esse dinheiro praticamente evaporou no ar. No ar, não. Foi praticamente o nosso governo, lá no Rio Grande do Sul, pegou a parte que lhe coube e meteu no 13º. O Itamar também pagou o 13º para deixar para o Aécio uma boa vida. Então, quer dizer, o dinheiro que era para as estradas foi para o 13º. Alguém ouviu falar sobre isso? Além do Gleber? O que salvou a lei de responsabilidade fiscal, o Itamar. É. Então, salvou o Itamar e ferrou com o Lula. Porque essas estradas, além de já não ter dinheiro para a estrada, o DENIT não podia mexer nelas. Vocês imaginam o que é isso? Então, durante mais ou menos três anos, essas estradas se deterioraram a um limite inimaginável. não sei se vocês conhecem a situação de algumas delas aí. Em Minas, então, era um desastre total. O que alimentava aquela história do apagão logístico. Aí vai a CNT fazer uma pesquisa das condições da rodovia e diz que está tudo um horror. E essa coisa, então, criou uma dinâmica que eu vou dizer a todos vocês. Até hoje, isso persiste. a realidade não tem mais nada a ver com isso. Nada. Absolutamente nada a ver com isso. Mas, no entanto, essa imagem é que ainda é vendida e nós não sabemos responder à altura. Mas também não sabemos porque não queremos. Porque tem como mostrar que não é nada disso. Bom, então, no ferroviário era aquela situação. As máquinas, o material todo obsoleto, locomotivas com mais de 25 anos que eram compradas lá fora. Houve um decreto aqui que isentava de... decreto é uma lei que isentava de impostos para importação desse tipo de coisa e trechos abandonados. Enfim, era uma coisa que não funcionava bem. A Brasil ferrou vias o tempo todo à beira da falência. e com os fundos de pensão botando grana lá direto e aquele troço não andava. Bom, no portuário, a coisa até que estava funcionando, mas tinha vários problemas. Então, a parte de aeroportos veio mais tarde um pouco. Ela apareceu mais quando houve aquele acidente da TAM, especialmente, em Congonhas. Aí é que a coisa cresceu. Bom, em 2004, o Lula, espertamente, o presidente Lula, espertamente, cria uma coisa chamada Agenda Portos, onde colocou várias pessoas tanto do Ministério de Transporte, tinha gente também de outros ministérios, que fizeram um levantamento expedito, uma coisa simultânea, foram aos portos e fizeram um levantamento da situação. E, a partir disso, as medidas começaram a ser tomadas. eu acho que é importante a gente ver aqui, na área de portos, o que que determina o problema, o principal problema dos portos? Quem é que poderia dizer alguma coisa aí? Qual é o principal problema de um porto? O canal, não é? Hã? Um deles é o canal, destruído. Canal. O canal tem a ver com o quê? O calado dos navios, não é? Oi? Os acessos, não é? Não, então, uma coisa são os canais molhados, os acessos molhados, que tem a ver com isso aí. E a outra que ela está falando lá são os acessos secos. são rodovias, ferrovias, não é isso? Então, isso aí é uma parte mesmo da coisa, mas tem uma coisa maior do que isso. que eu vou mostrar aqui. Vocês desculpem estar fazendo dessa forma, mas eu contava que ia ter o livro que tem a ver com o tamanho dos navios. Essa imagem aqui, olha. Veja bem, a primeira geração, e aqui nós estamos falando de navios porta-contêmicos, que na verdade é o que interessa. Depois nós vamos ver qual é o problema do granel, que falsamente é atribuído a uma outra coisa que não tem nada a ver. Mas os navios de contêiner, a evolução mostra o seguinte, teve uma primeira geração que eram navios de até 1.700 teus. O teu é o equivalente de um container de 20 polegados, de 20 pés. 20 pés. Então, se por exemplo, você tem um container de 40 pés, aquilo ali vale em 2 de 20 pés. Então, os primeiros navios ali, na década entre 60 até 70, eram de 1.730. Depois vieram os full celular de 2.300. A partir de 85, os Panamax. Depois, os pós-Panamax, até 2.000. Aí, entre 2.000 e 2005, os super pós-Panamax e, a partir de 2006, os supersize Suez Max. Então, apenas para ter uma ideia, hoje já estão chegando nos nossos portos com esses super pós-Panamax. Do jeito que estava em 2004, tinha a menor condição deles chegarem, deles operarem. Porque esses navios, quanto maiores, maior, calado, eles exigem de circulação. Mas não é só isso. por exemplo, quando foram feitos os arrendamentos dos portos em 95, 96, 97, nesse período lá do início do governo Fernando Henrique, os berços eram de 235 metros. Eles vinham até aqui. Era para navio no máximo pós-Panamax. e a largura também influencia na operação. Porque os containers são retirados e colocados dentro do navio através dos portainers, que são aqueles guindastes que pegam o container aqui, levanta, leva lá, depois desce lá no lugar certinho, etc e tal. Então, portainer para super pós-Panamax, não existia naquela época. Agora, praticamente, todos os terminais de container do país têm esse tipo de portainer. Bom, mas, enfim, então, essa evolução exigiu, essa coisa já estava em 2004, colocando uma necessidade de fazer muitos investimentos. Um deles, o principal, que o governo Lula definiu naquela ocasião, era um programa de dragagem, que já não era feito há muito tempo no país. E foi um dos principais pontos que impediu que a profecia do mal se concretizasse de falar que havia um apagão portuário, por falta de dragagem. Bom, então, isso, na parte de portos, ferrovia, já falei, aeroporto vai aparecer mais tarde. Agora, eu daria um passo mais para frente em relação a uma avaliação da logística brasileira. O que vocês acham da logística brasileira? Estamos em apagão, estamos perto do apagão, não tem nada a ver com apagão. Então, não tem nada a ver quem concorda com ele? Quem concorda com ele? para vocêapo. E aí não tem nada a ver mas o que acontece? Alguém tem alguma coisa para falar sobre isso? Bom, então eu acho que a coisa mais importante para a gente olhar, para entender como é que está a logística brasileira, é para esse gráfico daí. Aí mostra a evolução do comércio global, comércio exterior e do PIB. Então, a linha azul é o crescimento do PIB, a verde é a corrente de comércio exterior do país e essa cinza aqui escura é a corrente de comércio global. Então veja bem, houve um crescimento da corrente de comércio, vamos pegar 96 que está mais perto de 2002. Porque como vocês notam aqui no gráfico, entre 96 até 2002 praticamente, ficou numa faixa que não variou muita coisa. A variação começou a partir de 2003, por acaso o início do governo Lula. Mas, esse crescimento, se a gente pensar que nesse número aqui, 7 trilhões para 35, mais ou menos, então cresceu cinco vezes a corrente de comércio exterior brasileira, que entuplicou entre 2002 e 2011. 2012 não variou muito lá, aquele número lá, e 2013 também parece que não vai variar. Mas o fato é que, neste período, e tem aquela, na curva ali, tem aquela descidinha que foi na crise, né, na grande crise, final de 2008 e pegou 2009, cresceu cinco vezes a corrente de comércio exterior. Aí a gente diz assim, bom, mas isso aí não quer dizer nada. Bom, já quer dizer o seguinte, não houve apagão logístico, certo? Não houve apagão. Porque se houvesse apagão, isso não teria acontecido. Alguém pode dizer, não, mas cinco vezes é pouco. Então vamos chegar lá, para ver se cinco vezes é pouco. Isso aqui é em valor. Tudo ali, bilhões de dólares. Na verdade, o do Brasil é aquele primeiro lá. De 100 para 482. Bilhões de dólares. O que é que aconteceu com os contêineres? Cresceram também de forma significativa. Agora aqui vem um dado interessante. As exportações 2010 sobre 2009 cresceram no mesmo patamar de China, Índia, Japão e Rússia. Vocês podem ver ali. Cresceu bem mais que os Estados Unidos e Canadá e quase que o triplo em relação à Alemanha. De crescimento. Porque essa coisa de crescimento significa o seguinte, é uma pancada que você recebe, entendeu? E que a logística, a infraestrutura logística tem que responder. E as importações, o Brasil foi campeão lá. Ganhou da China, ganhou da Índia, ganhou da Rússia. Enfim, a gente vê lá. Isso foi 2010 sobre 2011. Maior taxa de crescimento de tanto exportações como importação. E depois, em 2011 sobre 2010, mais ou menos, manteve o mesmo patamar. Ali, exportações, perde para Índia e Rússia, mas ganha da China, ganha dos Estados Unidos, Alemanha, Canadá, isso tudo. E nas importações, também está lá bem situado. Bem situado. Veja bem, o que diz o texto logo aqui abaixo? Estas cargas chegaram aos pós. Então, esse gigantesco movimento, esse gigantesco crescimento, um dos maiores do mundo, naquele período de 2009, 2011, o maior do mundo, em termos de taxa de crescimento, não quer dizer que é o maior em volume total, não. De crescimento, de você sair de uma situação para um degrau aqui em cima e ter que responder, e ter que fazer. Elas chegam na sua totalidade por meio de quê? De trem e de caminhão. Já que nós praticamente não temos hidrovias alimentando portos marítimos. Tem lá no Rio Grande do Sul, que seria a hidrovia de estrela, mas que, infelizmente, nem nossos governos do PT, nem os outros colocaram para funcionar. E aí deixa aquelas rodovias lá entulhadas de caminhão, exigindo duplicação, entendeu? Bom. Então, isso significa que as exportações e importações fluíram e tiveram custos logísticos adequados para serem competitivos e atraentes. Porque senão, não aconteceria. Se isso fosse um impeditivo, não aconteceria. Agora, é como ele disse ali, pode ser melhor? Pode. Tudo pode melhorar. A logística dos Estados Unidos da América tem muita coisa para melhorar. A da Alemanha tem muita coisa para melhorar. A da França e a da China. Sempre tem o que melhorar. Então, não dá para pegar um discurso de que precisa melhorar alguma coisa e daí entender que está numa situação desastrosa. Porque não está. Bom. É claro que, em grande parte, essas coisas aqui aconteceram porque o governo não ficou parado. E não seguiu a lógica do governo Fernando Henrique. No primeiro momento, inclusive, não seguiu a lógica de abrir concessões para todas as coisas. Então, teve um primeiro momento de investimento, principalmente nas despesas de rodovias. O orçamento do Ministério do Transporte aumentou muito rapidamente. Saiu daqueles 1 bilhão e 700 lá em 2003. Já em 2004, 2005, já estava em 3 ou 4. E logo depois, com o PAC, chegou a 10. E mais do que colocar recursos, o governo Lula colocou prioridade nesses recursos. Ou seja, os recursos que estavam dentro do lado do plano de investimento, ainda não tinha PAC, não. Eles não poderiam sofrer nenhum percalço. Eles tinham que ser executados normalmente. Ou seja, o cara fez a obra, liquidou, pagou. Isso assim, rapidamente. Isso já gerou um certo adiantamento. Eu aqui queria agora fazer só um parênteses para dizer o seguinte. Lembra daqueles 16 mil quilômetros de rodovia que foram estadualizados e que os estados usaram o dinheiro para pagar a 13ª? Pois bem, aí o TCU, no enfrentamento com o governo Lula, o Augusto Nardes, que hoje é presidente do TCU, eles criaram um caso muito grande em relação a essas rodovias. Algumas dessas, um número razoável dessas rodovias. Dizendo que do jeito que estava, não podia. Porque os deputados ficavam pressionando, entendeu? Inclusive, pressionava o próprio TCU. E aí o TCU disse assim, virou para o governo e para o DENIT, disse assim, tem que resolver o problema dessas rodovias. Ah, bom. A gente não podia mexer porque ela tinha sido estadualizada, tinha sido pago, embora a MP tenha caído depois, aí ficou uma discussão se ela foi eficaz ou não foi eficaz, mas, na verdade, o dinheiro não voltou. Aquele dinheiro que foi, ficou. E o DENIT estava nessa situação de não poder mexer. Aí o TCU disse, vamos lá mexer. Como tinha muita estrada em situação ruim, esse aí era o ano de 2004, né? O Ministério do Transporte criou o plano de... o plano de trafegabilidade e segurança das estradas, que a imprensa rapidamente chamou de Operação Tapa-Buraco. Que era uma coisa que o governo Fernando Henrique fazia muito, as operações Tapa-Buraco. Ele não fazia restauração, ao não fazer restauração, todo ano tinha que fazer Tapa-Buraco. Então, neste programa, entraram essas rodovias, e aí o Ministério aproveitou e introduziu outras, que também estavam numa situação dramática, espertamente. Então, o PETSE, que era esse programa, de Trafegabilidade e Segurança das Estradas, ele, Programa Emergencial de Trafegabilidade e Segurança das Estradas, ele teve essa finalidade de recuperar, eram mais ou menos 15 mil quilômetros. Não eram aqueles mesmos 15 mil, não. Era parte, era daqueles lá, que foram estadualizados, e outras que não tinham sido estadualizadas. E, na verdade, essa operação recuperou, já deu um upgrade legal. Mas é óbvio que isso aí não era a solução. Em 2006, eu tive a oportunidade de, já desde 2004, estava tentando convencer o ministro, o secretário executivo, de que a gente precisava de um plano de longo prazo de logística, o plano de longo prazo. Primeiro, porque ela precisava de um plano de logística, porque o Ministério do Transporte passou a ser o Ministério de Rodovias. O Ministério do Transporte só se interessava, também não é só se interessava, daqueles milhares de processos que ele tramitava lá, sei lá, 90% era referente à estrada. Então, era o Ministério de Rodovias. E, segundo, nunca se interessou de saber da logística, entendeu? Do que que acontecia em cima das estradas. Esse é o fato. Então, a gente, olha só, precisamos fazer um plano de logística, porque não dá para saber onde é que tem que investir se não souber como é que está funcionando a logística. E a logística, ela determina muitas coisas. Por exemplo, esse mesmo caso que eu estou falando lá, não sei se todo mundo conhece da hidrovia de estrela lá no Rio Grande do Sul. Conhece? Não, né? É uma hidrovia, é um rio que corre paralelo a uma BR lá. O que que acontece? Como essa hidrovia não é utilizada, as cargas todas continuam sendo transportadas nas rodovias, na rodovia. E, rapidamente, aparece a necessidade de duplicar a rodovia e de viver fazendo obras de manutenção nessa rodovia. Então, por exemplo, uma medida que é faça funcionar essa hidrovia aí, já tiraria dois terços das cargas que circulavam pela rodovia. A rodovia ia diminuir muito o número de caminhões, não ia precisar mais duplicar. Entendeu? Então, o que estava no cerne do que eu estava propondo é que não dá para funcionar com determinismo de que o que é vai continuar sendo. Porque, especialmente, nessa área de logística e transporte, a gente tem que desejar o contrário. Muitas vezes é. O que é tem que deixar de ser. Por exemplo, uma coisa que ele mencionou aqui dos caminhões. Grande parte é transportado por caminhão. Ora, caminhão é um meio de transporte normalmente para transportar um volume pequeno de carga, um peso pequeno relativamente, numa extensão pequena também. Ele é para isso. No máximo, no máximo, num país como o Brasil, 400 quilômetros. E o que? 30 toneladas por 400 quilômetros. Ocorre que, como lá atrás, no governo militar, a primeira medida do governo militar, em 64, foi desativar 30 mil quilômetros de ramais ferroviários, e depois isso continuou ao longo do governo, porque a prioridade era o rodoviário, não era o ferroviário, foi deixando de ser prioridade, não se investiu em melhorar os traçados das ferrovias, melhorar as rampas, as condições operacionais. O que acontece? tem essa curva decrescente da operacionalidade ou da funcionalidade das ferrovias, que recebe uma curva crescente de crescimento do mercado externo, das exportações de soja, especialmente, em volumes cada vez maiores. e mesmo a soja do oeste do Paraná, que é produzida no oeste do Paraná, que hoje é o segundo maior produtor do país, que tem lá uma ferrovia, que começa em Cascavel, e que pode ir até o porto de São Francisco do Sul, ou o porto do Paranaguá, que são dois portos, granelheiros, ela é transportada por caminhão. Ela não é transportada por ferrovia, porque o jeito que se organizou aquilo dali fez com que a LL, que é a operadora do trecho, não desde Cascavel, de Cascavel até Guarapuava, é do estado do Paraná. Ele chegou a ser concedido e tal, mas o Requião tomou a concessão e agora é uma estatal do Paraná. Mas depois ela precisa da LL, porque a LL não tem nenhum interesse em transportar a soja. Ela tem outras cargas de maior valor agregado que dão uma rentabilidade muito maior. A LL providencia milhares de caminhões bitrem de autônomos ou de empresas para fazer o transporte. Então, é óbvio que quando a gente tiver condições de colocar ferrovia nos lugares onde tem que ser colocado para transportar essas cargas, assim, eu falei no caso do caminhão, é cargas de um volume, de um peso relativo, mas de alto, de maior valor agregado em pequena distância. e a hidrovia e a ferrovia e o marítimo é adequado para quê? Tráfego de grandes quantidades de baixo valor agregado, baixo valor agregado, grandes volumes a grandes distâncias. Então, aí eu falei, bom, temos que fazer um plano de logística, porque não dá para sair dizendo assim, ah, o deputado que tal botou lá no SNV que é a duplicação da BRNC. Isso não é assim, entendeu? Não é uma, ah, eu quero duplicar, ah, os motoristas estão insatisfeitos porque o trânsito está congestionado, o tráfego está congestionado, então tem que duplicar. Não, existe critério para duplicar e, principalmente, existe a possibilidade de reduzir drasticamente o tráfego de caminhões para cargas que não são de caminhão, que não são para caminhão. Fizemos então em 2006, terminamos em 2007, o Plano Nacional de Logística e Transporte. Na verdade, na história do Brasil, parodiando o ex-presidente Lula, nunca antes na história do Brasil foi feito um plano com essa, que era assim, era 2007, 2023 e era uma visão sistêmica, né? Então, se trabalhava assim com os grandes, a matriz de origem e destino das cargas e depois se via como é que se davam os fluxos. Bom, esse PNLT, ele possibilitou o quê? Possibilitou o PAC, o primeiro PAC, definir os investimentos que precisavam ser feitos dentro de uma visão sistêmica, de um planejamento. e depois o PAC 2 deu prosseguimento a isso. Bom, eu já falei muito, eu acho que agora talvez fosse interessante a gente abrir, não falei nem 10% do que está no livro, porque tem toda uma parte de marco regulatório que é extremamente importante, tem a parte de financiamento, como é que financia esses grandes investimentos, esses assuntos estão em voga agora com a concessão dos aeroportos, concessões rodoviárias e concessões ferroviárias. E vão tentar fazer a portuária, eu já estou adiantando que não vai funcionar, mas o governo vai tentar, acreditando que vai funcionar. Aliás, no livro eu faço essa crítica de que foi um grande erro do governo ter mudado o marco regulatório portuário. Mudou também o ferroviário, mas o ferroviário é um erro menor, ele só vai acarretar, é um crescimento de gasto muito maior do orçamento público. Mas o do porto não, o do porto é um problema muito mais grave que vai afetar o comércio exterior. Mas então eu acho que a gente poderia abrir para intervenções, porque vocês já devem estar cansados da minha voz e eu também já estou cansado de falar. Obrigado. Obrigado. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Nossa sessão de encerramento do fórum está prevista para amanhã, 14 horas, com a presença do nosso Marco Aurélio Garcia. Nós conseguimos antecipar um pouco a vinda dele, o horário dele. Então, nós vamos fazer a sessão de encerramento logo após o debate sobre os estados. Então, está previsto ali, meio de e meio o encerramento dos estados. Então, nós vamos fazer a sessão de encerramento logo em seguida para não ter aquele espaço de uma hora e meia, duas horas entre o final da sessão dos estados e o início do encerramento. Está bom? Então, no auditório do Lélio Abramo. Então, nos vemos amanhã de novo. Obrigado. Obrigado. Bom, pessoal, vamos abrir, então. Eu não sei o nome de todo mundo, então, na medida que vai levantando a mão assim, você fala o nome, de onde é e pode fazer a sua intervenção. Obrigado. Obrigado. Boa tarde a todas e a todos. eu tenho duas perguntas a fazer. Esse novo programa de concessão de rodovias, primeiro, que ele é interessante, viável para o governo federal, se o governo federal continua com, eu diria, dispêndio, mas, enfim, se o governo federal continua colocando dinheiro nessas rodovias, enfim, se ele é viável e se o governo federal continua investindo nas rodovias. Outra coisa, se tem uma ideia de quanto precisa de recursos do governo federal para, e em quanto tempo precisaria para ter uma malha ferroviária adequada no Brasil. Se tem ideia de recursos e em quanto tempo isso pode acontecer. Fernanda. Fernanda. Furando a filha. Bom, só duas questões. A primeira, nós tínhamos previsto nesse debate era infraestrutura, transporte e mobilidade urbana, não era aqui não? Ah, tá bom, mas eu perdi a mobilidade urbana. A minha pergunta, a primeira, é que é algo incompreensível num país continental como o nosso não ter uma prioridade, nenhum programa para as ferrovias. Eu não sei o que é isso, porque nunca se pensa nessa questão, agora está começando a haver um debate lá na Câmara de Deputados sobre o transporte ferroviário, para se fazer uma discussão e que finalmente se chegue a um plano de ferrovias para um país desse tamanho. Não só para transporte e cargas, mas um transporte também pessoal, como já existiu no passado e como existe em todos os países de proporções continentais como o nosso e na Europa em geral. A gente fica com uma matriz de transporte submetida a um modal rodoviário. No fundo, isso é o retrato de um tipo de desenvolvimento imposto pela indústria automobilística. Nós somos um país que todos os governadores ficam solicitando implantar todo o grande mote, trazer montadoras. E, no entanto, a gente não faz dormente de trilho, se eu não me engano. A gente não faz trilho no Brasil, tem que importar tudo. é algo que é inconcebível. Falta senso completo nisso. A primeira coisa, como provocar uma discussão, um debate sobre o plano rodoviário. Uma outra coisa, que é um exemplo de um país pequeno, mas me parece bem interessante, talvez não generalizar, mas pelo menos para algum nível de rodovia, se eu não me engano, é a Guatemala. Eles têm um sistema de manutenção de rodovias, que é um convênio dos governos federais com municípios e estados. Então, por exemplo, 50 quilômetros de uma rodovia que passa no município, cada município desse, eles criam uma equipe com um engenheiro e alguns técnicos em uma mínima condição para dar manutenção permanente nessa região. Então, isso significa que você vai entrar em confronto com interesses empresariais, mas isso funciona porque você mantém esse pessoal trabalhando responsável por aquele trecho e as rodovias lá, eles dão manutenção e conseguem manter essa equipe funcionando nessas condições. Ou seja, é uma certa espécie de municipalizar a manutenção das rodovias secundárias e que podem ser inclusive nas principais e nesses ramais mais de município. Então, eu acho que a gente podia pensar como proposta alguma coisa desse tipo para atenuar o problema da manutenção dessas estruturas rodoviárias. É isso, basicamente. Eu paro por aqui. Boa tarde, companheiros, companheiras. Eu sou Evaristo, sou assessor técnico de transporte da liderança do PT na Assembleia Legislativa de São Paulo. Nós temos uma bancada aqui com 22 deputados estaduais e a área de transporte e mobilidade urbana é muito forte no debate da nossa bancada. Mesmo porque, principalmente, a mobilidade urbana, São Paulo é um estado bastante urbanizado e os problemas são muito graves nessa área, principalmente aqui na cidade de São Paulo, uma cidade com mais de 11 milhões de habitantes, no entorno com 22, 23 milhões de habitantes que é a região metropolitana. e você não vê, não houve um investimento, um planejamento, um governo totalmente ausente, um governo estadual. A mobilidade urbana na Constituição, ela não era uma das atribuições do governo federal. E isso muda quando o governo federal, o nosso governo, o Lula e a Dilma, começou a colocar, a liberar empréstimo para os estados, melhorou a economia do Brasil e colocar dinheiro do PAC. Então, tem uma série de projetos em andamento, eu acredito que isso vai ser bem coacionado no futuro. Bem, muito brilhante a palestra do José Augusto. Eu sou também coordenador do Setorial Nacional de Transporte, nós temos feito uma série de debates sobre também a questão da logística, transporte de cargas. O Brasil é um país continental e, em função desse atraso que houve no país, aí na década de 80, nós tivemos a década perdida em função da dívida externa. Depois, nos 90, nós tivemos outra década perdida no que eu chamo do fundamentalismo neoliberal, só o que importava era o ajuste fiscal e cortar gastos. E também, eu acho uma coisa que a perda do Fundo Rodoviário Nacional na Constituição de 88 para a setora de logística foi muito grave, muito difícil, porque você tinha uma fonte de financiamento do Fundo Rodoviário Nacional, que depois, de uma hora para outra, você não teve mais. Mas aí, de lá para cá, na verdade, começou descalabras as rodovias a não ter manutenção. Nós temos aí as rodovias, a dificuldade de retomar o investimento, por exemplo, a duplicação da BR-381 no trecho entre Belo Horizonte e Valadares, foi feita uma licitação no ano passado. Tiveram que fazer outra licitação, acho que o projeto deu problema no projeto básico. Agora, agora que conseguiram licitar, acho que sete, oito lotes e vão começar a fazer a duplicação. Mas mesmo não tendo recurso, você tem uma série de dificuldade de fazer essa retomada. Falaram, na época, que tinha um pouco de engenheiros no DENIT, parece que fizeram alguns concursos, também parece que está sendo encaminhado de alguma forma. Eu acho que o TCU, essa questão de parar obras, eu acho que é uma grande perda para o país. O TCU tem um grande quadro técnico, mas eu acredito que a escolha do Conselho, dos ministros, é errada, devia ser uma outra forma, porque eles agem também politicamente. quando estava sendo feito aqui em São Paulo, Rodoanel, o trecho sul, o TCU fez dois brilhantes relatórios, que tinham uma série de irregularidades por parte do governo do Estado, que conduzia a obra, e recomendando que se parasse de mandar recurso e parasse a obra. E o ministro Augusto Nardes, por ser um governo em São Paulo, era o Serra, do PSDB, simplesmente se considerou e mandou que se continuasse a obra. eu acho que a obra tem que continuar e depois, no futuro, averiguar os erros e aí tomar as medidas necessárias. Para uma obra como parou o aeroporto de Vitória, acho que de 2004, só recentemente foi retomado, é um absurdo. Você perde todo o investimento que foi feito e fora que o serviço que foi perdido nesse período, o mesmo com o aeroporto de Goiânia. Essa concessão, rodovia, a partir de 2007, eu acompanhei bem essa concessão porque São Paulo hoje tem um dos pedágios mais caros do mundo. O pedágio de São Paulo hoje, para você andar 100 quilômetros, você gasta 100, 130 reais de pedágio. Se você for andar numa rodovia lá de Nova York ou então da Flórida, você vai pagar 9 reais, 10 reais. Se você for andar numa rodovia, a rodovia Fernão Dias, que foi licitada em 2007, ela sai por 2 reais a cada 100 quilômetros. A cada 100 quilômetros. Porque o custo do quilômetro é 0.0, não chega a 2. E o governo federal está fazendo de novo essa modelagem. Eu acho razoável a modelagem desde que esteja a modicidade tarifária. Inclusive, agora, com a modelagem diferente, com o mercado, os empresários reclamaram muito e falaram de uma coisa chamada insegurança jurídica. A meu ver, insegurança jurídica é eles não lucrarem o que eles querem. Por exemplo, aqui em São Paulo, a taxa interna de retorno é por volta de 20% nas concessões de 98. É muito alta. Então, a insegurança jurídica que eles falam, inclusive a mídia alugada, de aluguel, é porque a mídia fala o que os empresários mandam falar. Não tem isenção. Então, quando você vê a mídia falando, defendendo os empresários, é porque eles não vão ter o lucro. Querem se lucrupletar, na verdade, em cima do público, do usuário, inclusive em cima da economia, porque você paga. Você saindo com a carreta aqui de São Paulo e indo até São José do Rio Preto, você vai pagar cerca de 800 reais. uma viagem de volta. É muito dinheiro. É muito dinheiro. É isso tudo. Pode jogar. Pode jogar na internet com sete eixos. Eu estou calculando um caminhão com sete eixos. Então, um automóvel comum para andar 440 quilômetros em São Paulo, nessa rodovia até Rio Preto, ele paga cerca de 160 reais e de volta. quer dizer, vai dar 880, na verdade, que aí de volta. Então, essa questão das rodovias, você falou pouco, não sei se tem mais parte no trabalho sobre isso, o José Augusto, que é 10%, mas eu acho interessante saber a sua opinião a respeito dessa modelagem da questão. Você, no prazo de cinco anos, tem que duplicar toda a rodovia, eu acho isso interessante e você não pode cobrar pedágio enquanto não duplicar 10% da rodovia. Então, a rodovia é de 800 quilômetros, você só começa a cobrar pedágio depois de duplicar 80. E tem cinco anos para poder completar aquela duplicação. Então, você vai ter vários corredores duplicados no Brasil, que é interessante do ponto de vista não só da carga, mas também do transporte de pessoas e passageiras. da ferrovia, pensando que São Paulo, a modelagem que foi feita, que você deu as ferrovias para as empresas e não exigiu em troca nenhum investimento, por exemplo, você tem uma série de problemas aqui no Estado, no Brasil, de contorno ferroviário, que a rodovia passa no meio da cidade, e também da passagem de nível. E isso, quem tem que fazer é o governo, fica tudo por conta do governo. As concessionárias, elas não têm nenhuma obrigação com o investimento. Então, você tem um problema sério do... Você tem um problema sério do... Eu estou na metade. O horário está muito em cima, se tiver ou... Não, se tiver... Tá bom. Então, você tem um problema sério aqui, que a LL, ela pegou apenas os eixos que dão alta, o lucro muito alto, e ao mesmo tempo, e ao mesmo tempo, vários trechos foram desativados. E não faz a manutenção adequada. Vira e mexe, você tem aí descarrilhamento, como teve agora de milho, lá em Rio Preto, com oito vítimas fatais. Você tem a soja descarrilhando. E comparando com a Estrada de Ferro Vitória-Minas, que é um trem a cada meia hora, praticamente, cada comboio, e praticamente não tem acidente. Quer dizer, a LL é totalmente desplicente. Então, se fez essa concessão, ela não atende o Brasil, essa concessão ferroviária que foi feita em 98. Então, e queria também saber com o Valente a questão do Pio, do projeto de investimento e logística. Se esses trechos que foram colocados no Pio são realmente essenciais, terminar a fazer a Norte-Sul, lá de Bacarena, no Pará, até o Rio Grande do Sul, a Fico, a Fiol, esses trechos que estão também para se recuperar, estão no Pio para se fazer recuperação, Belo Horizonte, Salvador, depois ter Pernambuco, etc. Também, na questão da hidrovia, se o Plano Nacional de Hidrovia, eu não li esse plano ainda, se contempla, se está bem elaborado. Na questão dos aeroportos, nós tivemos aí o chamado apagão aéreo, mas nossos aeroportos no Brasil, eles foram feitos por uma casca, são aeroportos pequenos, muito pequenos os aeroportos no Brasil, para vocês verem. O maior aeroporto do Brasil hoje, que é o aeroporto de Cumbica, a capacidade dele já excedendo o limite são de 36 milhões de passageiros usando, enquanto que o aeroporto de Atlanta, que é o maior do mundo, são 80, 90 milhões de passageiros usando. Então, o problema em si é que você teve, em função de, eu poderia até falar mais, mas o tempo está curto, uma demanda que dobrou, sei lá, triplicou no curto espaço de tempo, e os aeroportos não estavam capacitados para atender essa demanda, e outra. E os aeroportos, isso no horário de pico, porque no horário normal o aeroporto tem espaço para poder atender os passageiros. E a concessão, eu vejo, acompanhei também a concessão dos aeroportos, também vi com bons olhos, pelo seguinte, você não consegue, o volume de obra que vai ser feito em Cumbica, com 9 bilhões até 2040, é muito alto. Vai ser um dos maiores aeroportos do mundo, com Bucca não, desculpa, o Viracopos, vai ser um dos maiores aeroportos do mundo, em Viracopos, em Campinas, com três pistas, com mais um terminal, e mesmo em Cumbica também, que agora já estão fazendo um terminal 3, e isso não se consegue fazer com, eu não sei o problema que há, o TCU para obra, tem uma série de problemas que a coisa não sai. E eu acho também que fizeram uma boa modelagem, a meu ver, a modelagem da concessão nos aeroportos. A hidrovia, eu já falei, e eu quero também saber a sua opinião sobre o trem de alta velocidade. Eu acho, não sei se é o momento agora, realmente nós temos problemas muito grandes com a mobilidade urbana, mas esse trecho entre São Paulo e Rio, que pega áreas conurbadas, pega as duas maiores regiões metropolitanas, aliás, são três regiões, são quatro regiões metropolitanas, é Rio, Vale do Paraíba, São Paulo e Campinas. Uma região onde está uma boa parte do PIB brasileiro, eu acho, não sei se é o momento agora, mas eu acho, no meu ponto de vista, tem que ter um trem de alta velocidade. O trem de passageiros no Brasil hoje, ele só tem uma diária, só tem aquele trecho que sai de Belo Horizonte e vai ter Vitória. Tem o outro que vai parar o Pebas até São Luís, mas acho que a cada um ou dois dias e tal. Então, eu acho que o TAV vai dar outra visibilidade para o transporte de roviário, de passageiros, o que é necessário e, ao mesmo tempo, a tecnologia ferroviária. Vamos sair do, imaginar, do Trezinho Caipira, que é, aliás, uma boa música do Heitor Vila-Lobos, mas vamos aí para um trem do século XXI. eu queria saber também o seu ponto de vista. Para por aqui porque já acerbei. Bom, meu nome é Heitor, eu não sou especialista em transporte, na verdade, eu sou geógrafo, sou curioso, né, com transporte, eu acho que tem a ver, as duas coisas têm a ver e eu até achava também que o debate ia ser transporte, como tinha território, aí o geógrafo quando vê território aí acha que ele vai lá e tem que estar lá, né. Eu vi território e mobilidade, eu acho que aqui é meu lugar, eu vou ficar aqui. Não, mas é a ideia mesmo, assim, e outra coisa, para tentar ver, eu acho muito difícil encontrar técnicos em transporte que façam um debate sincero sobre o transporte, né, e aí, como a gente está aqui num ambiente partidário, num ambiente onde a gente conversa em um outro nível, eu acho que essa conversa é melhor do que quando você tem com outros técnicos que ficam te mentindo, inventando coisa, né, para justificar outros modais, outras, o que deve ser construído, o que está na pauta deles, né, há muito tempo. Mas, assim, tentando compreender um pouco da mobilidade territorial, hoje de manhã a gente estava na mesa sobre desenvolvimento regional, né, integração regional do Brasil, o que me passa na cabeça, na década de 50, se a gente olhar para o Brasil na década de 50, o Brasil vivia em ilhas de isolamento, né, se sair de Recife, eu sou de Recife, né, sair de Recife até São Paulo, né, isso levava três dias, né, o Lula, não sei nem quanto tempo o Lula levou para sair de Pernambuco para chegar sete dias, para chegar. Então, a gente vivia ilhas de isolamento no Brasil. A partir da década de 50, um padrão rodoviário, isso vem integrando as regiões no Brasil. Mas, hoje, a gente vive um outro momento. A gente tem uma malha rodoviária, né, com todos os problemas, mas ela existe, ela, de alguma forma, ela integra as regiões do Brasil, salve a exceção, o norte, né, mas a gente tem dificuldades, e aí eu, como o companheiro Ferro estava colocando, de fazer, de transitar entre as regiões com outro tipo de modalidade de transporte, a não ser que você venha de avião ou ônibus. Então, você vem de ônibus para São Paulo, você leva dois dias de ônibus. Você vem de avião, você leva quatro horas, os preços das passagens, se não compensar, é melhor vir de avião. Mas, eu moro em Recife, João Pessoa está a 120 quilômetros de Recife, né, diariamente sai, sei lá quantos ônibus de Recife para João Pessoa, é uma hora e pouco de viagem, a rodovia BR-101 lá está duplicada, né, que o Lula duplicou lá com o Exército, duplicou a 101, né, e aí você leva 50 minutos, uma hora, e é ônibus de Recife para João Pessoa de um em uma hora. Os ônibus não querem nem mais ir para o terminal rodoviário, os ônibus entram em Recife, o ônibus sai de João Pessoa entra em Recife, de Recife entra em João Pessoa. A gente precisa ter um transporte ferroviário, talvez antes de discutir, por exemplo, o trem de alta velocidade, né, as capitais do Nordeste têm uma relativa distância, uma distância curta entre elas, que podia ser feita por rodovia, por ferrovia, né, então Recife-Salvador, Recife está equivalente a Salvador e está equivalente a Fortaleza, aproximadamente 800 quilômetros, então isso é uma distância ideal para ser feita por ferrovia, em compensação a gente tem que pagar para vir para Salvador, paga o mesmo preço para vir para São Paulo de avião, então a logística aérea das companhias aéreas, eles colocam a logística que a gente tem que pagar o preço, né, e aí, eu queria ouvir de fato o que que falta para o Brasil dar esse pontapé no transporte ferroviário de passageiros, né, um debate, porque quando você vai conversar com o TEC, eu trabalhei na prefeitura do Recife, na CTTU, o companheiro Ferro conhece bem, eu fui na época, eu era assessor de padilha, lá, e como era difícil fazer o debate do transporte com os técnicos, sinceramente, então assim, eu não vou citar o nome dos técnicos, a gente foi para um debate agora para o Pacto da Mobilidade, a gente tem que entregar o pacote do projeto para aprovar, acho que Recife levou 2,4 bilhões, a região metropolitana do Recife, dos 2,4 bilhões, todos eles vão ser investidos em rodovias, né, e todo mundo moldar o rodoviário, então Padilha, o Ferro sabe como o jeitão de Padilha, Padilha chegou e disse, olha, está aqui o projeto, foi licitado pelo governo do Estado, foi um milhão a licitação, quem ganhou foi o ex-prefeito de Curitiba, o Jair Milner, né, é para a gente aprovar, ler, né, não passar isso a ninguém, né, para discutir, beleza, pego o CD, vou lá olhar para a gente discutir, uma semana depois, eu paro no posto de gasolina, está o jornal, a estampa é, fiz uma foto de Jair Milner, e ele detalhando o projeto todinho, ou seja, ele foi para o jornal fazer lobby, né, para forçar a população, né, a aprovar um modal, que era a solução, porque Curitiba é a solução, e ela apresentou esse modal para a maioria das capitais no Brasil, só uma exceção Curitiba, porque parece que lá o negócio já está, saturou o sistema de transporte, né, e aí Curitiba parece que apresentou no PAC só um modelo ferroviário, que é no caso o metrô, se eu não me engano. Então, aí, quando você vai para o debate técnico, os técnicos, não, o metrô é caro, mas caro quanto? Eu quero saber quanto é que é esse caro, quem vai pagar? Eu acho assim, ah, quem vai pagar? É caro para manter o metrô fora hora pico, nada é mais, senão o governo vai ter que pagar o metrô fora hora pico, certo, mas quem cria demanda? O porto de Swap criou uma demanda gigantesca em Pernambuco. Eu acho que alguém tem que chegar e fazer um debate sincero, metropolitano, e dizer, olha, vamos ter que criar uma câmara de compensação, Swap demanda, vai ter que compensar, não dá para ter uma quantidade de fretados dentro de Recife para atender a demanda de Swap, um shop center, então você tem que criar uma câmara de compensação, vai botar quanto aqui para o transporte? E aí a gente fazer o debate do que é caro, do que não é, se o transporte ferroviário de fato no Brasil é caro ou não é, o que falta? Eu acho que esse debate sincero que falta, porque quem não é técnico, lê o Jaime Lerner, jura que é uma maravilha, eu fico imaginando, eu cheguei na CTTU, tem uma revista assim, a companhia de trânsito, tem uma revista que recebi da empresa, não sei se eu estou correto, é TechBush, aí eu peguei uma revista bonitinha, papel coché, aí comecei a olhar, aí tinha todos os projetos para a Copa, Recife, Natal, Salvador, Fortaleza, São Paulo, todos, no mesmo modelo BRT, aí eu fiquei pensando, cara, imagina quem é que está, é folheando, quando eu olhei no final da revista, tinha lá, financiada pela Volvo, Scania, Marco Polo, Pirelli, aí você cai a ficha, você imagina vender ônibus articulado para a maioria das capitais brasileiras e ter que trocar essa frota, porque a frota vai ter que ser trocada, porque não vai aguentar, Recife não vai aguentar, trocar essa frota, sei lá, de 7, 7 anos, não sei quanto tempo tem que trocar a frota, 12 anos, 12, 12 anos, trocar a frota, mas antes de trocar a frota, você vai ter que trocar pneu, você vai ter que botar combustível, você vai ter que, então assim, tem um jogo aí por trás, na decisão do modal no Brasil, que interfere na escolha do modal, por exemplo, ferroviário de passageiros, então eu queria que a gente fizesse um pouco nesse, para poder esclarecer as ideias, porque quando eu vou conversar com o técnico, o cara fica, meia, tu é caro, eu sou mais caro quanto, não, é caro, é muito caro, eu sou mais caro quanto, diz quanto é que é caro. Eu sou professor e trabalho em uma gestão, em interior de São Paulo, em Itupévo, na educação, e a preocupação minha, com muitos apagões, na região de Campinas, principalmente, antes de reformar o aeroporto, ampliar, já virou apagão, você não consegue sair da Anguera, nem entrar, eu disse que eu moro numa cidade com 50 mil habitantes. A minha colocação é, o Otávio é muito bonito, lindo, mas ele vai servir para a cidade de São Paulo, em torno daqui, qual o nosso programa, o transporte metropolitano, nessas regiões, Campinas, e região, e no estado inteiro, porque o modal, transporte rodoviário, não dá mais para contar, essa é a minha colocação. E Campinas já virou uma bomba bolante, as cidades do retorno, questão de carros, tudo isso, já não tem mais controle, ter imputado a gente pensar nisso. Boa tarde a todas e todos, eu sou o Dante, eu sou mestrando em planejamento urbano e regional, pelo UFRJ, eu queria ouvir do professor Valente, achei a apresentação muito boa, agradecer a presença dele, e queria ouvir dele sobre dois assuntos, tentar resumir eles bem em breve. Primeiro é a questão da participação da iniciativa privada, mesmo nos investimentos nessas macroestruturas de transporte. Eu queria ouvir do professor o que ele tem a dizer a respeito da eficácia mesmo da iniciativa privada, porque a gente vem assistindo alguns leilões, que vêm acontecendo, e a gente vê que está se formando um certo mercado de concessões, tem algumas empresas do ramo de construção civil, ou então empresas do setor primário, de exportação de commodities agrícolas, e minerais, que estão buscando participar desses leilões e das licitações. Tem alguns autores que já falam que está se formando uma estrutura de monopólio, tem empresas que adquiriram concessões rodoviárias, estão adquirindo concessões aeroportuárias também, estão vendo agora os planos da Dilma para as ferrovias. Eu queria ouvir do professor o que ele tem a dizer a respeito da eficácia da iniciativa privada, porque a partir do momento em que essa estrutura de mercado de concessões está sendo formada, eles adquirem poder de barganha na realização ou não de obras. Então, por exemplo, a OHL, ela está sendo acusada de não realizar os investimentos previstos, e mesmo assim as multas que ela foi obrigada a pagar, não está pagando todas, aliás, pagou bem poucas, menos de 10%, parece. Eu fico pensando se o governo Dilma contar com a iniciativa privada não estaria fazendo um jogo de soma zero. Então, por exemplo, a gente vê na... Se é uma atividade que é autofinanciável, que ela é financiada, com o recurso das tarifas, por que, então, o governo precisa contar com a iniciativa privada? Por que o governo não pode gerir essas atividades? E o segundo tópico, que também vou falar resumido, que é a questão da estrutura logística que está se conformando no território, eu também sou geógrafo. Eu fico pensando muito assim, hoje eu também estava na mesa da manhã do desenvolvimento regional, e eu fiquei pensando assim, porque a gente tem um pouco essa visão do território mesmo, e eu acabei... E a gente estava discutindo de manhã a questão dos produtos primários estarem pressionando muito a estrutura do território brasileiro. E é um pouco inevitável a gente não lembrar do período cafeiro. É lógico que hoje é uma situação muito diferente, mas a estruturação do sistema ferroviário do período cafeiro trouxe graves consequências para as políticas públicas do período desenvolvimentista. As ferrovias foram abandonadas, o governo teve que arcar com os prejuízos. Eu fico pensando... Eu queria saber do professor, em relação a isso, e em relação a como o PNLT está lidando com as estimações da produção do setor primário no Brasil, se está usando a soja e o minério de ferro basicamente como os principais produtos para definir as prioridades de investimento. e queria saber do professor quais as consequências que ele acha que isso pode ter. Eu não vi o PNLT inteiro, porque ele é um estudo muito bem feito, um estudo grande, e não é objeto da minha pesquisa. Mas eu percebi que tem alguma prioridade quando você vê mapas com minério, mapas sem minério, e por aí vai. Obrigado. Boa tarde a todos e todas. Sou do Rio Grande do Sul, uma cidade de 13 mil habitantes, Antônio Prado, 50, que é onde é Caxias do Sul. E tive o prazer de trabalhar no Instituto de Caxias com o Pepe, hoje nosso ministro do Direito Agrário. Duas coisas rápidas, né? Primeiro que nós tivemos no Rio Grande do Sul um modelo perverso de perversão das estradas, com os pedais do governo Brito. Diferente do que o governo federal vem fazendo com o governo Lula e o governo Dilma. Bem diferente, né? Tanto que nós acabamos agora com os pedais depois de 15 anos, o governo Tarso, o governo PT, acabou com os contratos. E a nossa capacidade da resposta enquanto órgão público de manter as estradas está em um nível muito baixo, muito crítico. Nós estamos sofrendo um desgaste na boca de uma eleição com várias conquistas importantes das áreas, mas não tem estrada. Meu amigo, é um caos. Nós, em 2002, em 2000, quando relegamos o Pepe Prefeito, nós fomos num bairro fazer campanha e entregamos o material, né? Pô, relegou o Pepe, a importância, a saúde melhorou, a educação melhorou. Não. Vocês não fizeram nada por nós. Aqui no nosso bairro vocês não fizeram nada. Por quê? A rua dele não tinha pavimentação. Do lado tinha uma escola nova. Uma quadra na frente e um posto de saúde novo. Mais um pouquinho para frente, uma praça nova. Mas para ele, para o cidadão, valia a estrada. Por quê? Porque nós incentivamos o uso do veículo, o uso do modal do transporte individual e não o coletivo. O BNDES, no final da década de 90, fez um estudo, via COP e da UFLJ, sobre os VLTs, os veículos leves sob trilhos. Um estudo maravilhoso. Está pronto. Talvez tenha só que atualizar, mas está pronto, mostrando que em 16 regiões do país, em 8, no mínimo em 8, era viável investir e restabelecer o uso de trens, de passageiros e cargas. E nós, enquanto governo democrático, popular, enfim, nós não conseguimos dar cabo disso. Nós acabamos fortalecendo a lógica do capital, que é essa lógica das empresas que produzem, constroem, caminhão e correção. Então, eu acho que o nosso desafio para um próximo governo nosso é estancar isso. Nós precisamos, de fato, fazer transformações que mexam com isso e não ficar equilibrando em cima das políticas neoliberais. Hoje, em algumas áreas, nós nos equilibramos em cima das políticas neoliberais e não fazemos transformações, de fato. Ou nós criamos um sistema alternativo, um modal alternativo ao rodoviário, ou nós vamos estar engordando sempre os mesmos tubarões que vão estar fazendo campanha permanentemente contra um projeto democrático popular. Eu acho que esse é o nosso desafio para um próximo governo, para a campanha da Dilma, ano que vem, e para um próximo governo nosso. Eu queria fazer só uma pergunta para o seu, Augusto. Aí, um pouco disso que o companheiro do Rio Grande do Sul falou. Nós demos uma guinada, assim, do início do governo Lula para cá de 2002, nós enfrentamos o debate sobre privatização. Na reeleição do Lula, nós enfrentamos de novo, com a Dilma também. E hoje, você falou sobre a mudança da mudança de modelo neoliberal lá atrás, onde primeiro tudo o Estado fazia tudo, depois começou a entregar, entregar, entregar. E aí, parece irreversível a necessidade do Estado fazer essas parcerias para ganhar rapidez, ganhar eficiência, etc. Aí entra na pergunta que o Dante tinha feito. Minha questão é, qual o tamanho da guinada que nós fizemos? E nós vamos enfrentar esse debate de concessão não é privatização, mas, de qualquer forma, o que está predominando hoje, o nosso terceiro governo, que nós somos ironizados, inclusive, pelo PSDB, que nós estamos fazendo com atraso, devia ter feito isso lá atrás, eles vão vir com esse discurso na campanha, mas, efetivamente, nós estamos fazendo. Você até falou que tem crítica sobre o modelo de concessão de portos, mas nós fizemos um grande modelo de concessão de portos, aeroportos e rodovias. Qual o tamanho da guinada que nós demos? E qual é o diferencial real que nós temos para dizer e para ganhar esse debate junto à população? Qual é o diferencial desse projeto de desenvolvimento que acaba que está se consolidando num projeto de concessão? E há realmente, para concluir aqui, a pergunta não tem resposta nela, só indagações, há uma concentração de empreiteiras no Brasil muito grande e, como o Dante falou, começa com que a Aldebrecht está agora, que é uma empreiteira, ganhou um aeroporto. Então, está se consorciando, daqui a pouco está ganhando a estrada, está indo no porto, já tem, etc., etc. Então, essa concentração, esse modelo nosso, na verdade, ele ajuda a essa concentração cada vez maior? É uma pergunta mais geral. Eu acho que vale a pena começar pelo fim, pelas tuas questões, porque elas vão permitindo, acho que, responder outra. Bom, em primeiro lugar, é o seguinte, não há respostas para isso. Tem a minha, meu entendimento e a minha visão sobre o que eu acho que deve ser feito. O Pum já está há muito tempo na área, apenas para lembrar o seguinte, eu sou engenheiro cartógrafo. Aproveitei, tem vários geógrafos aqui, sou engenheiro cartógrafo, que assim que me formei, fui trabalhar na obra da Ponte Riniterói, depois na obra da construção da Rodovia Perimetral Norte, e aí fui enveredando por rodovias, ferrovias, projeto da Curitiba-Paranaguá, essas coisas todas, e aqui estou. Acho que é o engenheiro, você sabe que a engenharia cartográfica foi a primeira do Brasil, ela era militar, era um engenheiro geógrafo, ela fazia estrada, essa coisa toda. Depois vem a engenharia civil, aí vem os engenheiros civis e acham que eles são mais antigos que a gente, que eles têm mais direito que nós, entendeu? Mas não tem, mas na prática tem, mas não deveria ter. Olha aqui, tem discussões que têm a ver com, isso é a minha opinião, discussões que têm a ver, e está meio traduzido aí nesse trabalho, têm a ver com uma possibilidade de escolher o que fazer e tem uma discussão de você não tem o que escolher o que fazer, não pode escolher o que fazer. Na área portuária, a modificação que foi feita no marco regulatório, o governo não tinha essa escolha para fazer, a escolha que ele fez, entendeu? Não existe em lugar nenhum do mundo é contraindicado e pode levar o comércio exterior brasileiro a ter perdas muito grandes, entendeu? Então, essa é a discussão que tem ali, ah, permitir que terminal de uso privado preste serviço público, mas nem a Margaret Thatcher fez isso, isso é uma guinada, é o ultra neoliberalismo, a Dilma é a ultra neoliberal que permitiu uma coisa que nem a Margaret Thatcher permitiu e que não existe em lugar nenhum do mundo. Então, veja bem, poderia ser, não poderia? Não, isso não tem nada de ultra neoliberal, isso é porque o Brasil precisa disso para se desenvolver, etc e tal. só que essa escolha não podia fazer, por quê? Porque a operação portuária, ela é uma situação de monopólio natural, ela exige um grande volume de recursos e precisa ter ganhos de escala para traduzir os ganhos de escala em redução de custo para o usuário. só que o que vai acontecer se forem implantados os tais terminais de uso privado que a mudança propiciou, o que vai acontecer é o seguinte, os terminais de uso privado vão quebrar os terminais de uso público e o usuário do comércio exterior vai passar a pagar mais, porque quem controla tudo é o armador. a guerra foi contra o operador portuário dizendo que é cartel, Daniel Dantas, não sei o que, mas na verdade é o seguinte, o usuário não paga ao operador do terminal, vocês sabiam disso? Não paga, não é que nem padaria, eu escolho a padaria que eu vou comprar o pão pela qualidade e pelo preço. O usuário contrata o armador. É, mas isso até pode ser resolvido pela regulação. No caso do portuário, é o armador. O armador é que manda. Você quer mandar um container daqui para Tóquio, você não diz assim, ah, eu estou pertinho aqui de Santos, eu vou mandar pelo terminal de Santos. Se não tiver um armador que pare em Santos para embarcar o teu, o teu coisa, o local que ele faz o embarque é no Rio, você vai ter que mandar para o Rio o teu container. Você não escolhe o terminal. Só que essa mudança que foi feita no marco regulatório parte do pressuposto que o usuário escolhe o terminal. O deputado pode testemunhar que foi esse o discurso que foi utilizado na discussão da MP dos portos e que tinha apenas alguns deputados do PT que sabiam que não eram isso. mas a maioria aceitou isso. Então, veja bem. Outra coisa. Quem escolhe o terminal é o armador, não é o usuário. Então, o usuário paga o armador e o armador escolhe o terminal. O usuário não escolhe o terminal e não paga o operador do terminal. Está tudo errado. Então, o que vai acontecer? O que pode acontecer? Os armadores, eles tentaram fazer a verticalização das suas cadeias logísticas em todos os países do mundo. Qual foi o único país que ele conseguiu isso? Brasil. Pelo menos, a lei está pronta. Eu espero que a gente consiga de alguma forma reverter isso. Porque se não reverter, nós vamos ter vários terminais de uso privado de armador ao lado de Santos, ao lado do Rio, ao lado do Paranaguá, ao lado do Rio Grande, quebrando o terminal. Por quê? Porque esses caras que hoje estão lá e que já conseguiram ter ganhos de escala, eles não vão ter mais. O armador está ali. Ele não é obrigado a ficar ali, ele vai para o terminal dele. Cada armador que sai de um terminal que ele fazia antes, ele leva 20, 30 ou até 50% dos valores que são feitos ali. Aí, o cara faz o quê? comprou um monte de portêner, modernizou, fez o diabo, não sei o quê, aí vai lá, o armador sai e vai para o terminal dele. Daqui a pouco, o outro sai e ele fica com 20%. Qual é o futuro disso daí? Para começar, o cara vai pedir indenização, vai pedir reequilíbrio econômico e vai encerrar a atividade. E o usuário vai ficar como? Vai ficar totalmente na mão lá do armador. Bom, então, é só para dizer o seguinte, que tem situações que, assim, não tem como escolher. Então, por exemplo, ferrovia é outra coisa, é monopólio natural. O governo não podia também ter mudado o marco regulatório para permitir concorrência de operador ferroviário dentro de uma ferrovia, de uma linha. Entendeu? Isso. Agora tem o gestor da infraestrutura e tem o operador. Resultado disso? Vai ficar mais caro para o usuário. Não há dúvida nenhuma. Qualquer economista com uma formação básica que, entendo o mínimo de microeconomia, vai dizer. Qual vai ser a consequência disso? Vai ficar mais caro. Qual é a outra consequência? Agora, respondendo a pergunta, algumas que foram feitas aqui, da FICO, da FIOL, essa coisa toda, da Norte Sul. É que tinha uma ligação da Norte Sul, de Palmas, a... O que é o nome daquela? Ainda no Maranhão? Açailândia. Então, de Açailândia até Palmas, que ainda foi feito no modelo anterior, que era assim, o governo licitava obra e operação, é, pela Valec. Aí, quem ganhasse pagava a Valec, um valor, a Valec contratava a obra, mas o cara ficava com a gestão daquilo daí. não saía um tostão do orçamento e operava. E foi a Valec que ganhou. Bom, como é que é agora? Vai fazer, a Valec vai comprar toda a capacidade e vai, é, e vai vender conforme tenha demanda. Claro que não. É um conjunto de jabuticabas, com todo o respeito. que eu tenho pelo nosso governo. Hã? Pois é, mas só existe no Brasil. Só existe no Brasil. Então, é, tem razão, não é uma boa comparação, não vou fazer mais. Tem que procurar alguma coisa que é muito ruim que só tem no Brasil para dar como exemplo. Mas é difícil achar uma coisa ruim que só tem no Brasil. Hã? Tucano. É. É. É Tucano. Então, então acho que a primeira coisa importante é isso daí. Não pode ferrovia em países da dimensão do, e olha que foi feito um estudo, esse estudo foi apresentado para o MDI, que foi apresentado para a MPT, para o Ministério do Transporte, e ainda assim resolveram fazer diferente. Bom, o que vai acontecer? Dinheiro público. Vai sangrar o orçamento público. Ah, não tem problema? Claro que não tem problema. Quando você tem uma fartura de dinheiro, ah, vamos fazer isso, vamos fazer aqui, vamos usar tudo dinheiro público, porque é infinito. Eu não quero fazer um discurso que tem, que pode parecer neoliberal, dizer que os recursos são muito escassos, não sei o que, não sei o que lá. Mas, efetivamente, recursos para fazer ferrovia, não é brincadeira, não. O volume de recursos que é necessário. Embora seja razoável, por exemplo, é uma decisão, esse aí até tem escolha desse ponto de vista. Não, a decisão é, vamos usar recursos públicos. Mas, para beneficiar quem? Para beneficiar o cara da Bamin? Para beneficiar o Mital? O cara mais rico do mundo? A Bamin, do Russo, lá na Fiol? É? Então, aí é preferível sim, usar para fazer metrô, para fazer trem de passageiros, e aí eu já respondo a uma pergunta aqui sobre trem de passageiros. O nosso amado presidente Lula, ainda em 2003, se não me engano, está lá no livro, ele criou uma agenda ferroviária também. É o Programa de Revitalização Ferroviária. E esse programa tinha alguns aspectos. Um deles era a retomada do transporte ferroviário de passageiros. Porque, ao contrário do que muita gente pensa, é muito simples e muito barato. Voltando aí ao BNDES, mais três anos antes daquele estudo que você falou, o BNDES fez um estudo junto com a COP em que identificou 64 ligações ferroviárias no Brasil para transporte regional de passageiros, utilizando, em grande parte, as vias existentes. E com a possibilidade de financiar, no caso onde a via existente fosse problemática, curvas muito fechadas, ou a rampa acima do que deveria ser, fazer pequenas obras. e permitir que trens ultramodernos, desses que a gente vê em filme na Europa, entendeu? De dois, três vagões com ar-condicionado e pode ser diesel até instalar uma ligação elétrica, inicialmente, usando diesel e tal, que seja, e podendo fazer essas ligações. E aí, eu lá, eu tinha uma diretoria, o Afonso, aquele que está ali na capa do livro, foi o cara que levou, cara, ele lutou por isso até sair do Ministério. Depois que saiu do Ministério, o governo assumiu esse projeto. Mas, enquanto estava na mão de alguém do PT, não sei se o motivo era esse, esse programa não andou. Mas ele começou a andar agora. E eu acho que vai andar. Então, já começaram a sair os estudos de viabilidade. Um deles é, por exemplo, Brasília, Lusiânia. Mas tem outros. Aqui em São Paulo tem uns dois ou três, tem no Paraná. tem no Nordeste, tem em vários lugares. São ligações ferroviárias no Rio, no estado do Rio, em que você aproveita a via existente, faz algumas melhores e coloca a trem ali nas janelas entre a operação de carga, quando for o caso. Agora, tem casos que tem trecho abandonado e que podia ser 100% de utilização, porque o trecho está abandonado, não tem negócio de janela. Então, isso é uma possibilidade. A outra, agora falando do assunto do TAV, eu acho que é óbvio que o TAV é, fui eu que comecei esse negócio lá, o culpado sou eu, lá no Ministério de Transporte, que chegou lá para mim, o estudo da Itaupã, Itareré, e era um estudo que de cara a gente via assim, o dinheiro, o governo federal não vai precisar botar nada, vai ser tudo autossustentável, sei o quê. eu, como não acredito em Papai Noel, Duende, essas coisas, mandei para o BNDES analisar. Bom, mas não importa, não importa se é sustentável, se é medianamente sustentável, se é, isso aí, para mim, não importa, porque o que importa é o seguinte, daqui a 20 anos, vai ter um monte de trens de alta velocidade rodando nessa América do Sul. Muitas linhas de trens de alta velocidade. Então, ou o Brasil vai ter a sua fábrica de componentes e de trens de veículos e vai ter a tecnologia do projeto e da operação e vai ter condições, vai assumir esse papel ou vão ser os estrangeiros que vão assumir aqui no nosso quintal, aqui do lado. Inclusive aqui dentro também. Por isso que o projeto do TAB tem uma componente de transferência de tecnologia fortíssima. porque é para nós dominarmos a tecnologia e podermos fazer. Aliás, essa coisa da tecnologia, abro um parênteses, o laboratório de supercondutores da COP, eles já estão há alguns anos lá desenvolvendo o Maglev, que é um trenzinho que, por enquanto, é urbano em levitação magnética que é muito mais barato que metrô, muito mais barato, bom, não tem dúvida que é mais barato que metrô, porque metrô é caro, mas é mais barato que metrô, é mais barato que intervenções para onde? É que, na verdade, é o seguinte, é uma questão de capacidade, se você precisa transportar mais de 100 mil pessoas por hora, você tem uma, exige, né, um tipo de sistema, que é o metrô viagem. Se for, se você chegar só a 30 mil, aí já pode ser o VLT, não sei o que, menos, isso é que acaba ditando. É, mas aí a gente, é verdade, é verdade, mas qual é o problema que a gente enfrenta aí? Ou fazer como a China que construiu uma cidade onde não mora ninguém, entendeu? Apenas para garantir investimentos, emprego, essa coisa. Mas olha só, mas pessoal, tem solução para isso, tem solução, tem solução. É, existem soluções tecnológicas hoje que inclusive permitem ter trem de alta velocidade, porque uma coisa é trem que faz 400 quilômetros por hora, que às vezes não precisa, para 300 quilômetros não precisa de um trem que faça 400 quilômetros por hora, porque ele não vai fazer. Ele leva um tempo para, acelerando, atinge o 400 e depois tem que começar a desacelerar, então, aí é lavar porco com sabonete. não tem necessidade disso. Mas existe uma tecnologia chamada Pendolin, que é uma tecnologia italiana, que permite que o trem está em uso lá na Europa. Você usa bitola métrica, raios de curvatura menor, rampas maiores, etc., e o cara faz 200 quilômetros por hora, que para muitas ligações é mais do que suficiente, entendeu? e é uma tecnologia muito mais barata por conta disso, porque ele aceita funcionar em parte das nossas, do que a gente tem hoje de ferrovia. Como, só que é o seguinte, é, mas como o deputado está saindo, eu gostaria de falar alguma coisa sobre isso. Mas olha só, das ferrovias tem isso, tem um programa ferroviário de passageiros. se quiser saber mais, o Afonso, ele além de ter trabalhado nisso, ele acompanha. E nessa coisa de convênio União, Estado, Município, eu vou dizer o seguinte, se você topar, eu tenho um projeto do que que eu fiz quando estava no DR do Rio, que foi, só não teve a União, mas era Estados e Municípios e era exata, e não era só manutenção, não, era também construção de estradas. Voltando aqui para o Magleve, a COP, então, eles fizeram um convênio com a Simens, que tem a tecnologia da alta velocidade de levitação magnética. Então, por esse convênio, eles não podem fazer trem de alta velocidade, eles só podem desenvolver para o urbano, então é por isso. Mas para o urbano tem uma grande utilidade. Eu sugiro quem trabalhar em prefeitura ou em governo, entre em contato lá com o pessoal, acho que é o professor Richard, do Laboratório de Supercondutores para conhecer esse projeto. Um pedaço, é. Acontece o seguinte, vamos falar a verdade aqui, que os donos do transporte urbano são as empresas de ônibus. Alguém tem dúvida disso? Eles são os donos do transporte urbano. Eles elegem prefeitos, elegem governadores para que nada seja mudado com relação aos interesses deles. Então, tem outras lutas que precisam ser feitas, outros enfrentamentos, por isso que eu gosto muito de valorizar o que está sendo feito lá onde eu moro, no Distrito Federal, porque o Agnello resolveu enfrentar a máfia que estava ali dos ônibus. Entendeu? E a gente vai ouvir ainda, daqui a uns dois anos, vai ouvir falar de um sistema de ônibus que já é um outro patamar. Brasília vai sair abaixo de zero para um ponto muito alto. Bom, então, isso é a questão do poder escolher. Então, quando a gente fala assim, rodovias, é uma discussão de financiamento. Como é que você financia construção, ampliação de capacidade e manutenção e conservação de rodovias? Então, uma forma clássica. Você financia com o dinheiro do orçamento. Dessa forma, claro. A outra é, você financia parte com o dinheiro do orçamento e uma parte de uma outra forma. Que não venha falar em empréstimo de BID, BID e essas coisas todas, porque isso é recurso de orçamento. Qual é a outra possibilidade? É o usuário financiar. É o financiamento pelo usuário. O cara usa via paga pelo que usa. Basicamente, só existem essas duas formas. A própria PPP, ela é uma situação aqui, meio termo, entre essas duas daqui. O que é a PPP? É uma parte dinheiro do orçamento, outra parte é dinheiro privado. E aí, a parte do orçamento pode ser, se for uma administração contratada, a empresa adianta a grana e depois o governo paga emprestações ou qualquer outro formato. Ou pode ser pau a pau e tal. De todo modo, essa discussão tem a ver com a escolha que se faz para financiar. e ela tem a ver com a avaliação que se tem de recursos orçamentários do que fazer com ele. Se resolver priorizar que os recursos orçamentários vão ser priorizados para educação, saúde, saneamento, habitação, assistência social, há uma consequência quase natural de você dizer o seguinte, o resto tem que arrumar uma solução. não vai ficar sangrando aqui o orçamento público e inviabilizando as políticas sociais, etc. Então, na verdade, pode escolher uma forma ou pode escolher a outra. Agora, o que não dá, aí é a minha opinião, é vamos fazer concessão e vamos dizer o máximo que o empresário pode ganhar pela eficiência dele. Entendeu? Aí é complicado. O cara, você está chamando assim, ó, meu amigo, eu quero que você venha aqui para operar esse negócio, eu não quero mais ter trabalho com isso durante 30 anos, eu quero esquecer, vou botar uma NTT aí no teu calcanhar, é verdade, mas eu quero esquecer isso do ponto de vista de investimentos que precisam ser feitos. Ah, precisa duplicar? Você duplica. Precisa botar terceira faixa? Você põe terceira faixa. Precisa fazer trevos? Você faz os trevos. Eu não quero saber, eu não vou fazer nada disso. Aí chama o cara e diz assim, mas ó, você não vai poder ganhar mais do que 6%. A tua TIR não vai poder ser maior do que 6%. Eu não sei qual a opinião que vocês têm, mas se vocês se colocarem no lugar do empresário, o cara vai dizer o seguinte, bom, eu vou botar meu dinheiro em outra coisa. Tem outras possibilidades, eu vou botar. Agora, se não tem outras possibilidades, eu vou sangrar aqui, eu vou fazer a TIR dela era abaixo de zero, lá para aqueles lados lá, tinha lugar lá que é o seguinte, o caminhão de leite não conseguia passar. As pessoas ficavam sem leite quando chovia muito e coisa desse tipo. Então, a pavimentação, isso tudo para dizer o seguinte, a pavimentação tem um valor muito grande. Se o governo do Rio Grande do Sul resolveu acabar com os contratos do Brito, sem ter já o plano bem engatilhado, cara, isso é um erro gritante, brutal, entendeu? É óbvio que vai ter problema, que vai ter problema eleitoral. Só dá para fazer um negócio desse quando você tem alternativo. Nem o Requião teve coragem de dar o passo seguinte. Ele foi mexer lá na concessão, acho que era da 277, não me lembro agora. O que ele fez? Na eleição, disse, não vai aumentar, vou diminuir o pedágio, não sei o quê. Ele teve que ir lá e negociar com o concessionário para não fazer obras. O que ele negociou? não fazer obras que tinha que fazer. Porque, é claro, o teu fluxo de caixa diminui e com isso você tem condição de manter um valor de pedágio. O Requião, o máximo que ele conseguiu foi isso. Eu não sei no detalhe. É, eu não sei no detalhe. Eu só sei que ele foi obrigado a negociar. Bom, aí depois já tem outro governo, aí eu não sei. Mas o que eu digo é o seguinte, essas concessões, a alternativa era prorrogar, que estava colocada, que eles estavam demandando, etc. Isso. Então, não só tem esse problema, e tem o problema seguinte, você fica sem fôlego para fazer a manutenção, entendeu? E o usuário, ele prefere, ele prefere não pagar pedágio. Ele prefere não pagar pedágio. Defô, prefere não pagar pedágio. Agora, ele prefere pagar pedágio a ter umas péssimas condições, um baixo nível de serviço, entendeu? Então, não entender isso é cometer um erro, um erro crasso, entendeu? Eu, e ele prefere.